Oi, eu sou a Bruna e hoje eu vou te ensinar a como jogar com o novo Slice of Life, que foi totalmente reformulado, então tá diferente. E eu vi que algumas pessoas não estão entendendo como usa essa nova versão do Slice of Life, cadê as pastinhas pra eu escolher? Enfim, várias coisas foram mudadas desde que eu fiz aí meu último tutorial do Slice of Life. Aquele tutorial ainda é válido pras funções do jogo, mas elas estão diferentes, tá? Tá diferente ali a configuração. Então bora lá pra entender como que funciona agora, eu sei que vocês amam o Slice of Life, então vou parar de falar, já falei demais, né? O que você vai precisar fazer? Ir no modificar um sim, tá? Vai no modificar um sim e se já é com uma família criada, ativa o cas.fooeditmode, tá certo? Cas.fooeditmode, eu vou deixar escrito aqui na tela e vai até lá. Aí clica no shift e no sim modificar no criar um sim. Se você tá criando, a família é de boas, tá? É só você ir ali nos gostos, tá? Eu já vou mostrar, você vai entender. E gente, desculpa, eu sou meio assim, avoado, então eu falo uma coisa e começo a falar outra e tal. Mas aí o que você vai fazer? Tu vem aqui embaixoinho, ó, tá vendo aqui, ó? Escolha seus gostos e aversões. E vai ter aqui, ó, Fatia da Vida, que é o Slice of Life, tradução na descrição, a tradução é da Vó Lu. Se você tem outra tradução, coloca aqui porque quanto mais traduções, melhor, né? Pra gente poder escolher. Enfim, aqui diz, DT, D, significa não gosto de desabilitar, o que significa que o sistema está ligado por padrão, a menos que seja desabilitado. Ok, então animações fofas eu vou deixar nesse aqui, na carinha feliz. Se você quer deixar na carinha triste, eu acredito que não irá aparecer. Então, auto ru, eu vou deixar na carinha triste, porque eu sei onde que é e é bem fácil de encontrar. Eu quero ver se a carinha triste funciona ou não. Mas ficar bêbado eu vou deixar feliz, personalidade sim, recordações, que são as memórias sim, recursos de beleza. E sobreposições e rosto, é aquelas face overlays, que no caso são... Quando a pessoa chora, fica com o olho diferente, né? Fica com a lágrima, fica com o olho roxo e tal, tá? Então é assim que você configura o novo Slice of Life. Tu deve vir no caso e vir em fatias da vida e escolher aqui, beleza? É assim, não é mais por pasta como eu mostrei no vídeo antigo. Não é. Quando você vai baixar, eu vou mostrar depois, né? Só tem dois arquivinhos, não tem mais pasta e tudo mais. Enfim, eu vou mostrar tudo depois, né? Chega de falar. Bora lá pro jogo pra ver. Vai ser um vídeo rápido, eu acredito, né? Que da última vez eu achei que ia ser rápido e foi um vídeo de 20 minutos. Mas vai ser um vídeo rápido, porque as funções eu já mostrei. Só que agora mudou um pouquinho ali de como funciona, né? E você vai ver que já pode ir aparecendo alguns buffzinhos, tá? Olha só, apareceu aqui. Quem sou eu? De pensamento profundo. Todos se fazem essa pergunta eventualmente. Eliana quer saber qual é o objetivo dela e quem são e quem é ela, né? E aí você clica na pessoa, aparece o Slice of Life normalmente, tá? Aí tem as animações. Aqui tá em inglês. Não sei porque a tradução não pegou, mas era pra estar em português, tá? Aqui tem muitas animações e tal. Não sei todas. Aqui é atuar bobinho. É praticar corrida. Pensar logicamente. Enfim, vamos ver aqui, ó. O bom, pra gente que faz poses, vídeos, vocês que fazem séries, essas séries de The Sims, machima, né? Machima. Sei lá como se fala, gente. É ótimo isso daqui, né? Eu gostei bastante, ó. Dá até pra fingir ser o pirata, mandando beijos e tal, agradecendo. Gostei. Tem as animaçãozinhas. Enfim. E aqui no automático. Essa parte é importante. E olha só. No automático, tu vai adicionar todas aquelas configurações que a gente acabou de fazer lá no CAS pra todos os Sims por perto, tá certo? Mas também dá pra remover, tá? Então eu vou adicionar. E pronto. Foi adicionado. Slice of Life ativado. Eliana está passando por algumas novas mudanças. Então as meninas também vão ter. Ignora isso daqui que não é do Slice of Life, tá? Mas as meninas também terão essa parte do Slice of Life. Todo mundo que está por perto terá, tá? Porque eu ativei o Slice of Life para pessoas próximas. Ó, vou adicionar de novo. Pra ter certeza, né? E é isso. Slice of Life, basicamente, o desativar. Você pode desabilitar, ficar bêbado. E desativar o Auto Roo. Para caso você tenha lá deixado, habilitado aquilo lá. Tá vendo que não tá aparecendo o Auto Roo? Gente, o Auto Roo é toda vez que você clica na cama vai aparecer o Auto Roo, tá? E não tá aparecendo. Porque eu deixei na carinha triste. Então a carinha triste, a carinha que não gosta, funciona, tá? Então deixa a carinha feliz. Aquelas carinhas lá, né? Tem a vermelha e a verde. Deixa a verde pra o que você quer. E a vermelha pra o que você não quer. Acho que deu pra pegar aí, né? Eu vou entrar lá de novo pra mostrar pra vocês. Porque vai que não ficou claro. Mas eu acho que ficou, né? Olha só, gente. É isso aqui que eu digo, ó. É isso aqui, tá? Então eu vou deixar no negativo e bora lá voltar pro jogo. Pelo que me parece, algumas opções ela tirou do jogo. Eu vou lá no site dela depois pra gente ver. Mas parece que sim, viu? Parece. E ela já recebeu uma personalidade. Ela é uma introvertida. A Liana gosta de ficar sozinha em ambiente tranquilo. Pensar demasiado. De ser um introvertido. Há quantas e tantas perguntas passando pela cabeça da Liana agora. E a maioria delas são bem negativas. Então é isso, gente. Já recebeu a personalidade também. Aquelas letras que eu não sei o nome daquela personalidade. Mas quem tá ligado nessas coisas sabe. Mas nutre? Liana parece que seu tipo de personalidade deve ser ISFJ. Liana chegou a essa decisão porque eles não são realmente extrovertidos. E estar com um grupo de pessoas é algo que esse sim quer evitar, se possível. Então Liana é uma introvertida. E você pode ver aqui, ó. Na simologia do sim. Olha só. Aqui tá a personalidade dela. Eu gosto das personalidades do Slice of Life. Acho bem legal. Aqui nós podemos permitir ativar as memórias. Ativar personalidade. Animações. Ativar sobreposições de rosto. Daí dá pra escolher, ó. Eu posso colocar todo mundo, né? Eu quero colocar ela mesma. Será que ela mesma aparece? Acho que não, né? Então vou ativar pra esse povo aqui. E assim, agora é bem mais manual, digamos assim, né? Então eu posso escolher pra quem mais. Eu posso ativar as coisas. Ou fazer aquele esquema de sims próximos, né? Mas como aquele povo não é próximo a ela, não dá, né? Além disso, ao clicar no sim em Slice of Life, eu posso escolher a personalidade da Liana. Olha só. Eu posso desativar esse traço aqui que ela recebeu, que sumiu aqui. E posso escolher um tipo de personalidade. Então eu vou escolher o compositor, só pra colocar ali. Agora ela não é mais introvertida. Agora ela já é, né? A compositora. Eu posso permitir, né? Que a gente já viu. Gente, vocês viram, né? Tá bem diferente o Slice of Life. Assim, pra melhor opinião de cada um. Parece que aquelas coisas de festa e tal que eu trouxe no último vídeo não tem mais, né? Talvez era isso que bugue e tal. Essa criadora demora bastante pra atualizar esse mod. Com certeza ela tem uma vida bem corrida. E pelo menos ela atualizou, né? Talvez assim, deixando dessa forma, fica mais fácil pra ela atualizar das próximas vezes. Pra ela atualizar mais rápido. Então eu quero deixar ela triste. Mas o que eu posso fazer pra deixar ela triste? Pra ver se aparece ou ela brigar. Vou chamar alguém pra ela brigar, viu? E aí, vamos ver se vai aparecer aquelas coisas que elas ficam roxos e tal. Vou brigar aqui com alguém e já volto pra contar pra vocês. Olha, tem algumas interações aqui que eu tava olhando. Então você pode falar, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Vou ser malvada e querida com o Takuya. Vamos ver? Também tem seja desajeitado, reclame sobre decisões. Tem bastante até interações, não é mesmo? Pronto, eles vão brigar, gente. Vão brigar. E olha só, quantos buffs do Slice of Life. Mais personalidade, que eu peguei um novo tipo de personalidade. Boas vibrações e um extrovertido por perto. Culpa de competição. Entrou em uma briga. Eu devo ir. Eu e aquela pessoa não nos damos bem. Eu me sinto estranho estando perto deles. Eu sou um tolo. Eles provavelmente estão rindo de mim. E aí, será que ela apanhou? Apanhou, mas não ficou com o rosto todo coisado, viu, gente? Que ficava antes. Esse Slice of Life eu deixei tudo legalzinho lá, mas... Assim, não sei. E esses dois últimos, gente, estão com esse ícone. Eu não sei porquê, tá? E é do Slice of Life. Eu tô tentando ver se a gata tá com os negócios aqui. E o negócio de skincare, gente, eu não faço ideia, viu? Não faço ideia. Aparentemente ela tá normalzinha. Mas, enfim, continuando. O negócio de skincare, eu não faço ideia como tá funcionando agora. Vocês viram que mudou tudo. O mod não é mais o mod como a gente conhecia. Por exemplo, as sobreposições de rosto. Eu não peguei como funciona. Ó, ela está atordoada, mas não tá com afeição lá, né? Com o roxo e tal. Sei lá, pessoal. Sei lá. O Slice of Life, pra mim, assim... Só se você gosta muito dessa coisa de ficar bêbado e tal. E o tipo de personalidade. Porque, de resto, pra mim, perdeu a magia. Sinceramente, perdeu a magia. Pode ser que eu esteja toda errada aqui no Slice of Life? Pode ser. Mas, pelo que eu entendi, gente... É isso mesmo, né? É esse mesmo. Eu posso permitir ativar memórias. Ela tá com memórias e tal. Personalidade, tá tudo ativadinho aqui. Porque a gente consegue ver o automático, animações. Animações, pra mim, assim... Só pra fazer foto mesmo. Acho que se você tem um PC ruim, Não gosta de baixar muito mods e amava o Slice of Life... Pra mim, tem mods melhores hoje em dia, viu? Que não são a mesma coisa. Essa coisa de eles chorarem e ter lágrima no rosto. Fica triste. Era muito legal. O skincare, que eu sei que muita gente gostava, era legal. Porém, não sei. Vamos lá no site da criadora pra entender um pouquinho. Eu já ensino vocês a baixar. Cheguei aqui no site da criadora e, pelo que eu tava lendo aqui, o Slice of Life realmente mudou, tá? Agora a gente só tem as memórias, a personalidade, os faces overlays, que eu não consegui. Que pode ser lágrimas, dark circles, que é olheiras, e blush. Quando eles ficam envergonhados. Então, vamos ver ela com sono? Se ela fica com olheira? Deixa eu ver aqui. É! Ela ficou com olheira. Então, quando apanha, não tem mais, gente. Certo. Deixa ela só levantar o olhozinho dela aqui. É, realmente, as faces overlays, me corrigindo, continuam. Só não tem mais pra briga. Só tem envergonhado, romântico. Eu coloquei ela triste aqui pra ver se aparecem as lágrimas. Pra ela não apareceu aqui triste, não. Já pro sono, sim. Então, vai entender, meus amigos. Vamos ver, paqueradora. Muito paqueradora. E o blushzinho? Ah, o blushzinho tem. O blushzinho tem, pessoal. O blushzinho veio. E aí, eu vou tentar triste de novo. Vou tentar muito triste. Agora foi. Foi com muito triste e ficou triste. Pronto. Tá tudo certo os face overlays, né? As sobreposições e rosto que foi traduzido. Então, bora lá ver como que baixa esse mod, que ele tá diferente. Você pode vir baixar aqui, ó, no public release. Tá certo? Public release. Infelizmente, Slice of Life perdeu várias funções, mas é o que temos pra hoje. Você vai em documentos, electronic arts, The Sims 4, mods. Cria uma pasta aí, Slice of Life, que não vem mais em pasta, tá? E salva. Vai vir zipadinho. Vai lá na pastinha que você salvou. Clica com o botão direito. Extract here. Extrair aqui. E pronto. Prontinho. Aí você vai lá na tradução, que o link tá na descrição. Como eu falei, a tradução é da Vó Lu. E aí você vem aqui embaixo, ó, e clica em cima. Vai em documentos, electronic arts, The Sims 4, mods. Na pasta que você criou, Slice of Life aqui. E salva na mesma pasta, tá certo? Pra não dar confusão. E pronto. O mod traduzido vai tá certinho no seu jogo. E é isso, pessoal. Slice of Life mudou bastante. Por isso, causou um pouco de estranhamento e confusão entre o pessoal que curtiu o mod. Mas me conta aqui se você gostou do mod. Se você vai baixar, se você não vai baixar. Me conta aqui o que você acha do Slice of Life. Que eu tô muito curiosa. Caso você queira entrar no meu servidor no Discord. O link está na descrição. E também minhas redes sociais. Nos vemos amanhã. E tchau.